Música Não passo um dia sem que farsantes espalhem mentiras sobre o ex-presidente Lula e sua família. E, não, não estamos falando das ações contra ele na justiça, todas elas produtos de farsas oficiais. A farsa em questão é 100% criminosa, baseada em mentiras ainda mais grosseiras que as das ações judiciais contra o ex-presidente. Circula um vídeo surpreendentemente inverossímil no que diz respeito à descrição. Diz que o filho de Lula acaba de comprar uma Ferrari de ouro com a qual ele circula pelas ruas do Uruguai. Não foi necessário nem assistir ao vídeo para perceber a farsa. Conheço pessoalmente os filhos de Lula e a pessoa que aparece nele nesse vídeo não é um deles. Além disso, o vídeo farsante diz que a cena de um homem entrando em uma Ferrari dourada se passa no Uruguai e, coincidentemente, por ser aficionado da Fórmula 1, conheço o hotel de onde ele sai antes de entrar no carro. Trata-se do hotel de Paris, em Monte Carlo, um dos dez distritos do Principado de Mônaco, onde ocorre uma das mais charmosas competições dessa modalidade esportiva. O que ocorreu é que o primeiro dos muitos bandidos que divulgaram a farsa ouviu alguém falando em espanhol e teve a ideia de dizer que a cena se passava no Uruguai. E não faltaram pessoas mal intencionadas a comprar e depois a vender a mentira. O primeiro dos muitos vídeos divulgando essa farsa apareceu nas redes sociais no dia 22 de julho de 2017 e, rapidamente, se transformou num dos assuntos mais comentados da rede. Algumas versões desse mesmo vídeo foram compartilhadas no Facebook, gerando centenas de milhares de visualizações. O vídeo em questão foi publicado dias antes em outros canais no YouTube e podemos notar que não há nenhuma menção ao dono do veículo ser o Lulinha. Você pode assistir o vídeo original sem a farsa aqui neste canal. Você tem esse ponto em lugar. Você非常に abençS. O que você tem a ver? 5.0 O que você tem a ver? O que? É o que você tem a ver? 5.0 R конц, por favor, se tornou. A placa do veículo usada na farsa também contém inscrições em árabe e o carro foi visto em Paris poucos dias antes de essa farsa ser divulgada. O mesmo carro usado na farsa foi visto também em Cannes, na França, obviamente que sem qualquer tipo de relação com a família de Lula. Já inventaram que o filho do Lula era dono de uma fazenda cujas fotos impressionam porque se trata da Escola Superior de Agritocultura Luiz de Queiroz, a Exalc, que é da USP. Já inventaram que o filho do Lula era dono da Friboi, agora inventam um carro de ouro para o filho do Lula. E mais uma vez, é fácil de desmontar essa farsa. O fato é que esse tipo de farsa só serve para mostrar que quem se posiciona contra o linchamento do ex-presidente, tanto pela justiça quanto pelos porões da internet, está do lado certo. Se você gostou do vídeo e acha que ele é justo, não deixe de dar seu joinha aí, a sua curtida, e também de se inscrever no nosso canal. Isso vai ajudar a gente a continuar desmontando farsas. Transcrição e Legendas Pedro Negri